Calma, deixa eu ajeitar aqui. Este computer. Eu acho que está bom. Nossa, Ellie, quantas aulas. Só tem que tirar o áudio, né? Tem aqui, ó, fonezinho aqui pra você. Não? Tá tudo ok. Só confere pra mim se não tá, se o áudio tá... Hello. Hi, good evening, everyone. And we are live. Friday, 9pm. Where are you guys? Vamos entrando, minha gente. Let's practice. Hoje é o dia com texto, né? Com um texto. E esse texto será compartilhado amanhã. Saturday. Tudo bem aí? Yes? Com o áudio certinho? Everything's ok. Everything's ok. Everything's alright. Great! Guys, welcome! Muito obrigada pela live de ontem no Instagram com a Grazi. Foi maravilhoso, que legal. I loved it too. It was amazing. Grazi is wonderful. Vai ter mais live, hein, gente? Com música e tudo mais. Inclusive, hoje, né? Sexta-feira, eu fiz uma live às sete horas lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá, é at Teacher Allie. Arroba Teacher Allie. Como é aqui, né? Teacher Allie. E foi uma live bem interessante, porque foi um conteúdo que eu fiz aqui, mas que eu consegui interagir com vocês, foi uma coisa, assim, bem diferente pra mim, né? Não sei pra vocês, mas pra mim foi super different. Outra coisa também, a gente começou já a montar os grupos dos alunos do Inglês Ativo no Telegram. Então, dêem uma conferida no e-mail de vocês, tá bom? Porque os links foram enviados. Ó, o Antônio tava lá. Né, Antônio? Ele participou hoje. Enviei um e-mail com sugestão de música pra ti, Teacher. Eu vi que você mandou, Verônica. Vou dar uma olhadinha nos meus e-mails com calma, amanhã, tudo direitinho. E pra quem tá no Telegram, né, tanto os alunos antigos quanto os novos, claro que até a gente formar os grupos demora um pouquinho, né, até o pessoal ver os e-mails e tal. Mas eu vou mandar um vídeo amanhã explicando como vai funcionar tudo direitinho, tá? E pra quem tá no Telegram, que é o Telegram que é aberto pra todo mundo do canal, eu vou continuar compartilhando as coisas, tá? Hi, Dad. Hello. Hi, Michelle. Hi. Hello, Família Santos. It's time to be happy. Yes. E hoje o texto se chama The Day Off. Né? The Day Off. Já vou colocar aqui pra vocês o nome do texto. The Day Off. Que seria basicamente o dia de folga, né? The Day Off. When you don't go to work. Quando você não vai pro trabalho. It's your day off, tá? É o seu dia de folga. Só um aviso rapidinho, o link pra tudo tá aqui na descrição, tá? Inclusive o meu e-mail, se vocês quiserem se comunicar comigo, dar alguma sugestão, né? Como já disseram aqui, que deram uma sugestão de música e tudo mais, tá bom? É isso, minha gente. Vamos chegando. Hi, Grazi. Hello. Como tá o senhor Rodrigo? He's great. He's wonderful, right? Good evening, people. Rodrigo is here. Plinio Honorato aparecendo, falou que tá com saudade. Today is my day off. Hello, Plinio. Yes. Wendell, tô bem, obrigado. Wendell. Wendell, sorry. Grazi, a aula de vocês foi maravilhosa, Grazi. Parabéns. Yeah. Queremos bis. Yeah, queremos mais, hein? E um beijo no seu João aí, tá? Logo aqui. É o papis. Alright, guys. Ó, Grazi falando. Obrigada, querido. Yes. Ok. Então, vamos começar, gente. Já se passaram uns minutinhos. Nem todo mundo é avisado, né? Na hora, pelo YouTube. Mas não tem problema, porque essa aula fica gravada. Inclusive, eu tô deixando tudo gravado na playlist Reality da Ellie, tá? A princípio, tá ali. A gente tá organizando ainda, né, Rodrigo? É muita coisa, gente. Muita, muita mesmo. Mas com calma, tudo vai acontecendo, tá bom? Outra coisinha que eu quero dizer aqui é, pra quem tá começando na plataforma do inglês ativo, vai seguindo ali a plataforma. Essas aulas aqui, elas são aulas extras, né? De conteúdo extra e também pra quem não pode ser o meu aluno na plataforma agora, né, Rodrigo? Então, é uma maneira da gente, de eu ajudar e vocês também interagirem comigo. Enfim, é uma coisa que me dá muito prazer e eu fico muito, muito feliz. De verdade, tá? Em receber todos, de todos os níveis, ok? Bom, é isso. Então, vamos começar, né? Let's get started. Hoje é um texto, então é... Olha, hashtag Active Learner. Yes! Vamos lá, gente. The day off. The day off. Umas coisinhas interessantes com relação à pronúncia. On a February morning, in 1969, George Harrison was driving to London. Então, olha só. On a February morning, Ellie, you said February? Yes! That's right! February. Então, olha só. A gente pode falar esse mês de algumas maneiras, na verdade, mas no inglês americano vocês vão ouvir mais de duas maneiras. A primeira, February, February, esse R depois do B. E depois, muito comum isso, é você simplesmente não pronunciar esse R depois do B. Então, fica February. February. Repeat. February. February. Alright! February. February. Você pode pensar assim, really, Ellie? Yes! I'm not kidding. It's true. February. But in British English, you might hear February. 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 É diferente, tá? É mais forte no início, ao invés de ser no meio. Ao invés de ser February, ou February, February. Eu não sei, eu não... Gente, não! Prefiro o American English, mas pode ser que você escute diferente, ok? Então, ele era um dos quatro Beatles, né? Repito, Rodrigo. Beatles. Or Beatles. Beatles. He was one of the four Beatles. A very popular. Repeat. Popular. 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 Band. Band. Então, ele era um dos quatro Beatles, uma banda muito popular, muito famosa, né? The Beatles, or The Beatles. Continuando. He was driving to their music studio. So, he was... What was he doing? He was driving to their music studio. Repeat, guys. Their. 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 Their music studio. Their music studio. He was driving. He was driving. Ou seja, ele estava... Dirigindo. Pro estúdio de música deles. Eles. Esse their é deles ou delas. Tá? Se fosse só dele, eu tiraria esse their e colocaria his. So, he was driving to his music studio. Ok? But here, in this case, their music studio. Eu vi você anotando alguma coisa. É... A Rosa Paz, Superchat. Oh, Rosa. Thank you so much, sweetie. Yes. You're so sweet. Thanks, Ellie and Rodrigo. No. Thank you. Thank you. E o Plínio, honorado Rodrigo, poderia dar uma aula de como ele faz um TH tão fácil. Prática. Cuspindo muito no espelho. Yes. A lot of practice. Believe me. Yes. Ok? Ok? So, he was driving to their music studio. What was he doing? O que ele tá fazendo? He was driving... To their... To their... Music studio. Yes. Did he wanna go? Ele queria ir? No, he didn't. He didn't want to go. Or, he didn't wanna go. So, this sentence is in the past. Simple past. He didn't. Negative. Ok? He didn't want to go. Repeat. He didn't want to go. 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 He wanted to go. He wanted to go. Ele queria ir, né? He wanted to go. Negative. He didn't want to go. He didn't want to go. Again. He didn't want to go. 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 Mas se fosse na forma afirmativa, é Aí a gente coloca o want no passado Rodrigo vai melhorando também, gente Vocês acham o quê? Did he want to go? No, he didn't He didn't want to go, ok? Continuing As he drove, George thought back to the early 1960s When the Beatles, or when the Beatles were a new band Olha só As he drove So the past of drive is Drove Drove So drive, present Past, drove Drive Drove Drove So as he drove Então enquanto ele dirigia George thought back Ou seja, ele lembrou Ele pensou lá no passado Thought back Thought is the past of Fim Alright, so it's think 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 Past Thought Thought Então pra quem tem dificuldade, você pode pegar esse TH e fazer a primeira pronúncia O som do TH Desse TH aqui desvoseado, que é Great Aí depois você pronuncia o resto, que é Ought Repeat Ought 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 Tudo junto? Thought Thought Vai indo devagarzinho assim, tá? Think Thought Think Thought Think back Thought back Think back Thought back Que é quando você tá Lembrando, né? De alguma coisa So George Thought back To the early 1960s Né? Então ele Lembrou lá do início Dos anos 60 Então quando a gente fala assim 1960s A gente tá falando Nos anos 90 Então Back to the late 1960s É No final Dos anos 60 E early 1960s É no início Dos anos 60 Se eu quero falar assim Nos anos 80 Eu vou dizer In the 1980s Or in the 80s E no início Dos anos 90 Como é que fica? A gente tem The Early Early 1980s E no final Late 1980s Ok? This is interesting too All right So George Thought back To the early 1960s When the Beatles Were a new band Quando os Beatles Eram uma banda Nova Né? A new band E o que que ele tava Pensando? Né? Work Was fun Then Esse Then Vem de Back Then Que é Na época Naquela época Né? Então olha só Think back Thought back Work Work Was Fun Se eu quero dizer Que o trabalho É divertido Eu vou dizer Work Is Fun Divertido Tá gente? Diferente de Funny Funny Engraçado For example Lombardi Oh I mean Rodrigo Is a funny guy Yes Ele é um cara Engraçado He makes me laugh Ele me faz rir That's true That's why I love him So much Oh Entre outras razões Né? Então vejam a diferença De fun E funny Tá? So work Is Present Work Was Past So work Is fun Work Was fun Work Is fun Work Was fun Work Is fun Work Was fun Yes Back Then Or Then Tá? Quando eu tô falando No passado Lá na época No passado Ok? Continuando It was fun To travel With the other Beatles Or Beatles It was fun To perform And it was fun To record music In the studio Olha só Então Ele tá Descrevendo Era divertido Viajar Com os outros Beatles Os outros Integrantes Né? So It was fun To travel With The other Não sei se vocês Lembram Quando a gente Falou Pronúncia Do The Que pode ser The Ou The Do you remember That? Lembra? Você lembra Quando? Que vai ser Diferente? Não? Bom Mas vamos lá Então é bom Porque assim A gente revisa Né? Quando a gente Tem uma palavra Depois desse The Não que seja Sempre assim Tá? Gente Pode ser que seja Diferente É só uma regrinha Pra gente Conseguir Melhorar um pouco A nossa pronúncia Mas não que a gente Tenha que seguir Isso de uma maneira Muito rígida Então se eu falo assim Ó A banda Eu vou dizer The band The band Ok? Se eu quero dizer sim A maçã Eu vou dizer The apple The apple Por quê? Porque band Starts With a consonant Sound Então a band Começa com Som de consoante E apple Starts With a vowel Sound E a palavra Apple Começa com Som de vogal Então por isso Que muda Às vezes A pronúncia Desse The Uma palavrinha É tão curtinha Mas que Tem tantos detalhes Então é The Ou the Repeat The 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 band The band The apple The apple Ok The music The music The orange The orange Exatamente Ok? É isso minha gente So It was fun to travel With the other With The other Com os outros With the other Beatles It was fun to Perform Se apresentar Perform So repeat Perform 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 And it was fun To record Repeat Record 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 E também era divertido Gravar Record music In the studio In the Olha só In the studio Ok? In the studio Então record É uma coisa E record É outra Às vezes Quando a gente tem Um substantivo Em inglês Ele tem uma pronúncia Uma entonação Mais no início E quando se transforma Num verbo Nesse caso A entonação Vai mais Pro final Tá? Que é o que acontece Aqui Yes Se eu lembrar De outros casos Agora Eu falo Tem alguma perguntinha Aí Rodrigo? Nothing Ok People are Concentrated And focused Right? On the class That's great I love that Now the Beatles Or the Beatles Now the Beatles Or Beatles Music Was a big business And work Wasn't fun anymore Olha só Now the Beatles Music Was a big business And the work Wasn't fun anymore Então quer dizer isso Que agora A música Dos Beatles Era um negócio Grande E o trabalho Não era mais Divertido Yes And work Wasn't fun anymore Trabalho não era Não era mais divertido mesmo Ok? So repeat guys The Beatles music The Beatles music 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 Uhum Was a Was a Big Big Business 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 Aham Então Business Business Eu sei que se escreve com B U S Não é? Mas a gente fala Business Business Aham Vai ser Business 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 Yes So now the Beatles music Was a big business And work Wasn't fun anymore Wasn't fun anymore Negative Ok? Alright Agora eu vou fazer como se fosse um ditadozinho pro pessoal escrever, tá? Rodrigo Antes de eu mostrar Vou fazer isso com umas duas ou três frases Vamos lá Essa daqui agora vai ser Eu vou até tirar isso aqui pra não confundir vocês Vamos lá When the Beatles or Beatles went to the studio, sometimes they didn't make music When the Beatles went to the studio, sometimes they didn't make music One more time, mais uma vez When the Beatles or Beatles went to the studio, sometimes they didn't make music Quero ver como é que vocês estão escrevendo isso aí When the Beatles went to the studio, sometimes they didn't make music Escreva um caderninho, é legal que vocês tenham um caderno aí, tá gente? Tenho certeza que o pessoal tem aqui Deixa eu ver se a galera tá Imagine all the people I love this song A gente fez aqui no canal, né? Vamos lá Vou falar mais uma vez, tá? Slow, please Ok, slowly Tu vai escrever também, Adri? Ok, great Ok, yeah Now the Beatles music Não, errei a frase, vai De novo When the Beatles went to the studio, sometimes they didn't make music One more time When the Beatles went to the studio, sometimes they didn't make music Again, when the Beatles went to the studio, sometimes they didn't make music When the Beatles went to the studio, went So the past of go, went Went to the studio, sometimes they didn't make music Mas como um, hein? Só teve isso daí Só isso daí Vou mostrar pra vocês agora, tá? Aqui When the Beatles or Beatles went to the studio Went to Então a gente aqui junta, né? Na hora de pronunciar A gente tem o went Que é o passado de go Então quando os Beatles iam para o estúdio Às vezes eles não Não faziam música Eles não criavam música, né? Não produziam música Nesse sentido Já vamos dizer aí Já vamos ver o que eles faziam no lugar, né? So when the Beatles went to Como a gente tem esse passado de go, né? Went Terminando com a letra T Na hora que a gente pronuncia esse to A gente junta tudo Went to the Went to the studio Went to the studio Sometimes they didn't make music E aí, quem acertou, hein? Bastante gente acertou Yes Muito legal, hein? Em peso Ah, that's awesome Enquanto você dá uma olhadinha aí no pessoal que acertou Vou dar um recado pro Klinger Souza Um abraço, Klinger, novamente aí Compartilhando Um abraço E o Aqui eu sou aluro da Picherelli, como vocês Yes E eu não apareço Só a la Lombardi Só a la Lombardi Obrigado, Klinger Um abraço E o pessoal é do mesmo Yes, that's awesome So it's go, went Go Went Go Went Ok Go to the studio Went to the studio Go to the studio Went to the studio Agora vamos juntar Went to the studio Went to the studio Went to the studio Went to the studio When the Beatles went to the studio When the Beatles went to the studio To the studio Went to the studio Went to the studio Alright. So, they made music. É a forma afirmativa. They made. Eles faziam música, né? Ou fizeram música. Negative. They didn't make music. So, they made music. They didn't make music. They made music. They didn't make music. They made music. They didn't make music. They didn't make music. Eu entendi when you, yet I went to. É, pra você ver, né? A gente tem que acostumar o ouvido também com essa maneira de falar as coisas. Porque se a gente fala tudo muito lento sempre, ou aprende tudo sempre muito lento, na hora que a gente vai ouvir, a gente vai ouvir como se fosse outra coisa completamente diferente. Isso é normal, tá? Isso vai acontecendo até você começar a entender melhor como que eles realmente falam. Maridão, lindão. Vamos lá, gente. Voltando, tá? Agora, vamos lá. Mais uma, hein? Que a gente vai fazer em forma de ditado. Eu vou tirar aqui essa frase pra não confundir vocês. They talked about money and they signed papers. Vamos lá, Rodrigo. Coloca a frase, vamos lá. É ditado. They talked about money and they signed papers. They talked about money. Não fica falando junto. They talked about money. Carinha do Rodrigo. Oh, my gosh. They talked about money and they signed papers. Ah, quero muito ver como é que vocês vão escrever isso. They talked about money and they signed papers. So, deixa eu ver aqui a frase anterior. When the Beatles went to the studio, sometimes they didn't make music. They talked about money and they signed papers. What did they do instead? They talked about money and they signed papers. É tudo no passado, hein, gente? They talked about money and they signed... Passado. Papers. Oh, tá vendo aí uma coisinha? Signed papers. O Rodrigo, ele botou assim, ó. And they signed the papers. Então, justamente porque quando a gente vai juntando as coisinhas, parece que a gente acaba entendendo outra coisa, né? Mas vamos lá. So, they talked about money and they signed papers. Vou colocar aqui pra vocês verem. So, they talked about money and they signed papers. Então, o que quer dizer isso? Eles falavam sobre dinheiro, conversavam sobre dinheiro e assinavam papéis, ou seja, documentos. Nesse sentido, tá? Esse papers. Porque a palavra paper, papel mesmo, ela não tem plural. Pois acho que algumas pessoas falam, né? Nativos da língua inglesa mesmo. Mas falando corretamente, paper, eu não vou dizer assim, ah, I have four papers here. Não, eu vou dizer piece of paper, or sheet of paper. Esse sheet se escreve S-H-E-E-T, tá? Sheet, não é shit, né? Sheet of paper. Or piece of paper, que é um pedaço de papel. E aí eu posso dizer, I have three pieces of paper, or three sheets of paper. Né? Então, assim que eu posso transformar. Mas quando a gente coloca no plural, quer dizer no sentido de papéis, documentos. Ok? So, they talked about money and they signed, they signed papers. Como é que o pessoal se saiu, Rodrigo? Você tá vendo? É, alguns erraram assim, né? De, né? Papers ali. Mas quando a gente tá acertando aqui. Sheet of paper. É about, entendi, to buy. They talked about money. Tá vendo? Olha só, é isso aí. A gente realmente pode confundir. They talked about money and they signed no passado. So, the past of talk is, repeat, talked. 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 And the past of sign vai ser signed. 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 Então, esse G aí a gente não pronuncia, né? E sign vai ser a mesma pronúncia, a mesma escrita de sign, de signo. What's your sign? Qual é o seu signo, né? Mas aí é uma coisa diferente. É assinar. It's a verb. Ok? E a gente também tem signature, que é a assinatura, né? Que vem de sign, mas aí muda a pronúncia. Ok? And the G, silent. Signed. Past? Signed. Signed. Uh-huh. And talk? Past? Talked. Talked. And you can talk about things, ok? Então, você pode falar sobre coisas. Talk about. What do you want to talk about? Or, what do you want to talk about? Uh-huh. I want to talk about money. What else do you want to talk about? Uh-huh. I want to talk about music. Então, talk about. Falar sobre, tá? Vamos lá, vamos continuar. Então, they talked about money and signed papers. Lots of papers. Esse lots não é ditado. Lots of papers. Já mostrei pro pessoal. Mais uma ali eu vou fazer com vocês, tá? Que é a última. So, lots of papers. Ou você pode falar, ao invés de lots of papers, que seria muitos papéis, muitos documentos, você pode falar a lot of. Tá? Então, tem essas duas maneirinhas de falar. Olha só. Lots of. Lots of. A lot of. A lot of. Uh-huh. Lots of paper. Or a lot of papers. Lots of papers. Or a lot of papers. Okay? Vamos lá, gente. Agora, vamos à frase, então, que a gente vai fazer o ditado, tá? Vou tirar aqui pra não confundir vocês. So, sometimes they argued. It made George sad. Sometimes they argued. It made George sad. Again. Sometimes they argued. It made George sad. Deu, Rodrigo? Não? Vou falar mais devagar, tá? One more time. Sometimes they argued. It made George sad. Deixa eu ver como é que o pessoal tá indo. Sometimes they argued. It made George sad. Oh, my God. Deixa eu ver. Let me see it. Sometimes they argued. It made George sad. Jorge. Esse seria a forma que a gente escreve aqui no Brasil, né? Jorge, né? É George, né? É, George. É George. Yeah. George Harrison, né? Um dos integrantes da banda. Vamos lá. Vamos mostrar pra vocês. Sometimes they argued. It made George sad. It made George sad. Vou mostrar pra vocês. Onde é que tá aqui? Tá aqui. So, sometimes they argued. It made George sad. Então, ao invés de eu falar it made George, tudo certinho, eu vou falar it made George. It made George. It made George. É estranho, né? Ao invés de it made George. It made George. Repeat. It made George. It made George. It made George. Esse T do it, ele desaparece ali, né? No meio. Então, a gente fala it made George. It made George sad. So, sometimes they argued. The past of argue, que é discutir, até no sentido de uma discussão mais em tom de briga mesmo, é argue, past argued. Repeat, argued. 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 So, it's argue, argued. Argue. 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 Uhum. Make. Made. Make. Made. Made. Então, às vezes eles discutiam, né? E isso deixava o George triste. Sad. O que você tava rindo aí, Rodrigo? É, que a maior parte do pessoal acertou aqui, né? O pessoal ficou assim, acertou. E o meu colega, Matheus, do Matando Ratos. E mais um aqui que eu vi rapidinho. A Meire Nunes também errou o George. A brasileira usa o George. Ah, sim. É, George. Né, Matheus? That's okay, guys. Mas todo mundo muito legal acertando. That's okay. Don't worry about it. É muito legal. May George. Ó, o Plínio. Ai, Nubiane, deixa eu ver aqui. Teacher, tem algumas músicas em inglês que consigo cantar. Mas o problema é quando quero só ler, me atrapalho. O que devo fazer? Desculpa, teacher, por tudo. Provavelmente você deve saber o motivo. Vamos fazer as aulas. Não sei não, Nubi. Imagina como é que eu vou saber. Obrigada pela ajuda, viu? Desculpa, teacher. Não, me atrapalho. O que devo fazer? Tem algumas músicas em inglês que consigo cantar. Mas o problema é quando... Ah, entendi. Tá. Isso é bem legal, gente. Vou interromper aqui rapidamente pra dar uma dica pra vocês que eu acho bem legal até essa dúvida da Nubi, tá? Que é o seguinte. Por isso que eu tô fazendo essas aulas na segunda com música. Porque trabalhar com música e praticar um outro idioma com música é maravilhoso. Porém, quando a gente canta é uma coisa e quando a gente fala é outra. Então, é por isso que eu tô trabalhando com as letras de música aqui no canal na segunda e pedindo pra vocês repetirem e falando a música até ao invés de cantar. Porque é completamente diferente quando a gente canta e quando a gente fala. Então, por isso que muitas vezes a pessoa consegue cantar, mas na hora de falar se embola toda, né? E não consegue às vezes nem usar as coisas que aprendeu naquela música. Mas é porque o raciocínio é outro. Na música a gente tá ali seguindo uma melodia. A gente entra naquela emoção e tudo mais. Então, é normal realmente ter dificuldade de falar aquela letra muitas vezes. Então, por isso que é importante vocês falarem também a letra e não só cantar a letra, mas falar também, tá? E a gente vai fazer isso nas segundas. Sempre. Eu vou entrar aqui, vou fazer vocês repetirem, falarem. E isso é muito legal, Nubiane, ter dito. Porque eu vou fazer uma atividade diferente com vocês na segunda. Com relação à música, tá? Fica tranquila, Nubi. Não precisa pedir desculpas por nada, não, né? Claro que não. Pelo contrário. É desculpa de muita gente, inclusive. É, não. Imagina. Imagina. É um prazer ajudar e é por isso que a gente tá aqui. Ok? Um beijão pra Priscila Faria Souza, superchat também. Ai, gente, não consigo ver tudo. Por isso que o Rodrigo tá aqui. That's why he's here. Thank you, Priscila. Um beijo em vocês, gente. Obrigada a todo mundo. E o mesmo pra Manu In Love também, que tá dando uma força. Terezinha, você vai conseguir, tá? A gente tá praticando direto aqui justamente pra... A Tietchan tá praticando com vocês pra ajudar. Exatamente. Vamos lá, gente. Vamos continuar, então? Yes, that's awesome. Ok. Vamos lá. So, sometimes they argued it made George sad, right? Ok. The other Beatles, or Beatles, John Lennon, Paul McCartney and Ringo Starr were George's best friends. Então, olha só. The other Beatles, os outros Beatles integrantes, né? Que eram quais? John Lennon, Paul McCartney and Ringo Starr. Você sabe falar o nome deles? Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney. All right, it was good. Yes, I liked it. I love the Beatles. Yes, me too. So do I. So, repeat, guys. John. John. Lennon. Lennon. John Lennon. John Lennon. Paul McCartney. Paul McCartney. Paul McCartney. Paul McCartney. Ringo Starr. Ringo Starr. All right, ok. So, who were they? They were George's... Aí a gente tem agora esse possessivo, né? Eles eram o quê? George's best friends. Eles eram os melhores amigos do George. É o contrário, tá? Se eu quisesse dizer que eles eram os melhores amigos da Ellie, seria... They were Ellie's... Ellie, apostrophe S, best friends. So, they were Ellie's best friends. Eles eram os melhores amigos do Rodrigo. They were... Rodrigo's best friends. Yes, ok? BFF, best friend forever. Vamos lá. Só dá uma repetida na pronúncia do... Argued. 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 Yes, argued. 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 Ok. Ok? Vamos lá, continuando então. He didn't want to argue with them. He didn't want to argue with them. With them. Aqui você pode falar with them, or with them, or with them. Nossa, tem algumas maneiras que você pode falar, né? Eu normalmente falo with them. With them. Eu tiro esse TH do them e reduzo para um. E aí quando eu junto fica with them. Porque com você pode falar with, or with. Tem essas duas pronúncias. Sabia disso, Rodrigo? Então é with, or with. Então você pode falar with them, or with them. Qual que você prefere? Fala with them. With them. Tira o TH do them. With them. With them. With them. With them. Yes. Aí você reduz mais ainda. Or with them. With them. With them. Isso. Oh, gosh. With them? With them. Oh, gosh. So, he didn't want to argue. Ele não queria brigar, né? Discutir com eles. So, repeat guys. He didn't want to. He didn't want to. He didn't want to. He didn't want to. He didn't want to argue. He didn't want to argue. He didn't want to argue with them. He didn't want to argue with them. Nossa, a frasezinha aí foi maravilhosa, né? Again. He didn't want to argue with them. He didn't want to argue with them. Yes. Você pode falar with them. With them. With them. Ok? Ok. E esse, he didn't want to argue, pode ser que você escute, he didn't want to argue. Wanna argue. Wanna argue. Aí você tira esse to, né? Então, é uma redução. He didn't want to argue. He didn't want to argue. He didn't want to argue. Ok? Já estamos terminando isso aqui. The weather made George feel sad too. So, the weather. The weather. The weather. The weather. Então, olha só. Viram a pronúncia do the? O clima. O tempo, né? Made George. Made George. A gente junta. Made George. So, the weather made George feel sad too. Então, o que mais fazia o George se sentir triste, ficar triste? The weather. So, the weather made George feel sad too. Ok? Ok. E como que era, né? O clima, o tempo. Porque a gente não fala the time. Quando a gente tá falando sobre o clima, né? A gente fala the weather. The weather. So, it was cold, cloudy and rainy. It was cold, cloudy and rainy. Repeat. It was cold, cloudy and rainy. Então, se it was, a gente pode falar it was. Tira o T. It was cold, cloudy and rainy. And rainy. Então, o que eu tô falando? It was cold, cloudy and rainy. Estava frio, claro e chovendo. Claro não. Estava nublado? Isso. Cloudy. Cloudy vem de cloud, que é nuvem. Ok. Então, é cloudy, né? E rainy vem de rain, que é chuva ou chover, que é chuvoso. Então, como é que tava lá o the weather? How was the weather? The weather was cold, frio, cloudy and rainy. Ok? Aí aqui, ó. A typical English winter day. A typical English winter day. Ou seja, um dia de inverno inglês típico, né? Normal. Cold, cloudy and rainy. Ok? A typical English. Repeat. Typical. Typical. English. English. Winter day. Winter day. Que no inglês americano pode ser que você escute winter day. Winter day. Pode ser que eles tirem esse winter. E aí fique realmente muito parecido com o winner, que é vencedor, né? Winner. I'm the winner. Winter day. Mas eu, por exemplo, não curto muito falar winter dessa maneira. Eu prefiro falar winter do que winner. Tá? Mas você vai ouvir winter ao invés de winter, tá? Que é inverno. So, we have winter. It's cold in the winter. And it's very hot in the... Colder. No, it's cold in the winter. Ok. And it's very hot in the... Summer. Summer. Yes. That's right. So, cold in the winter and hot in the summer. Ok? Agora sim, gente. Vamos lá. Vamos para o nosso ditado, tá? A próxima frase aqui. Vai lá, Rodrigo. Quero você tentando. Tem esse finalzinho ali, tá? One more time, mais uma vez. When was the last time I saw the sun, George thought? A cara do Rodrigo é muito engraçado. When was the last time I saw the sun, George thought? Conseguiu? Ok, let me see. When was the last time I saw the sun, George thought? Very good! Thank you so much. No, thank you for helping me. So, let me see here. Deixa eu ver, gente. When was... When was the last time I saw the sun, George thought? Um beijão para a Adriana de Joinville. Beijo para a Adriana de Joinville. Um beijão. Beijo. E manda um beijão para o Militão. Tem 10 anos. Adoro inglês e está te acompanhando. Um beijo. Militão? É, eu entendi que Militão. Acho que é isso. Ok, um beijo. Tem 10 anos e está te acompanhando. Vamos ver aqui. When was the last time I saw the sun, George thought? Vou mostrar para vocês, tá? When was the last time I saw the sun, George thought? Então, quando foi a última vez que eu vi o sol, o George pensou. O George pensou, né? O George pensou. Deixa eu mostrar para vocês, olha só. When was the last time I saw the sun? So, see, present. Past, saw. So, it's see, saw. See? Saw. See? Saw. Ok. So, when was the last time, last time, last time. Quando foi a última vez. When was the last time I saw the sun? George thought. Pensou, né? Então, presente, think. Past, thought. So, it's think, thought. Think? Thought. Think? Thought. See? Saw. See? Saw. Make? Made. Make? Made. Audrey tá ligadaço agora aqui, hein? Vamos lá. So, when was the last time I saw the sun, George thought? He couldn't remember. Ele não conseguia lembrar. A última vez que ele tinha visto o sol. So, he couldn't remember. Repeat, guys. He couldn't. He couldn't. He couldn't remember. He couldn't remember. Então, o could, ele também pode ser usado no passado. Também, tá? Como o passado de can. So, I can't remember. I couldn't remember. I can't remember. I couldn't remember. So, I can't remember. I couldn't remember. I couldn't remember. I couldn't remember. Couldn't. 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 Couldn't remember. Couldn't remember. E o legal é que vai ser esse couldn't, essa mesma estrutura, Para todos os sujeitos I couldn't remember You couldn't remember He He couldn't remember She couldn't remember We We couldn't remember They They couldn't remember Yeah, so he couldn't remember Vamos lá Vamos fazer mais uma, digitado? Você só topa? Vamos perguntar que a gente está aqui, né, gente? Vamos lá, let's do this So, George was so depressed That he couldn't That he couldn't go to work George was so depressed That he couldn't go to work George was so depressed That he couldn't go to work George was so depressed That he couldn't go to work George was so depressed that he couldn't go to work. Ai, quero ver como que vocês escreveram. George was so depressed that he couldn't go to work. Ai, Sônia, obrigada Você ensina, dá vontade de aprender Perfeito Thank you so much, Sônia That's my mom's name Let me see here Um beijo pra Solinha Beijo pra mamis, papis É o papis que adora Beatles A favorita do seu irmão He's a huge fan of the Beatles That's why I love them so much Because of my dad So, George was so depressed That he couldn't go to work É, essa aqui Almost, yeah Quase lá George was so depressed That he couldn't go to work Então, olha só Vou mostrar pra você Yes Deixa eu mostrar aqui, ó So, George was so depressed That he couldn't go to work Couldn't go to work, né? Então, no inglês americano Você vai ouvir assim Como eu falei, tá? George was so depressed That he couldn't go to work George was so depressed That he couldn't go to work Assim que eles vão falar A não ser que você esteja Conversando com um E ele, obviamente, vai perceber Que você não é de lá Então, dependendo, né? Da sua fluência E aí Aplique 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 Obrigado. Oi. Ai, caramba. O que aconteceu? Será que voltou? Ai, meu Deus. O que está acontecendo aqui, gente? Agora voltou. Voltou? Voltou. O pessoal está falando que caiu. Gente. Está voltando os poucos aí. Que doideira. Você está... Você... Agora voltou. Que loucura, gente. Fiquei chocada. Eu nem sei o que eu estava explicando. George? Ah, tá. É o... He couldn't go to work, né, gente? I'm sorry. Yes. Gente, esses problemas técnicos acontecem. Eu levei um susto. A hora que eu ouvi, falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? So, he couldn't go to work. Pode ser que vocês escutem... He couldn't go to work. He couldn't go to work. He couldn't go to work. Tenta falar, Rodrigo, he couldn't go to work. He couldn't go to work. 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 Mas você pode falar go to work, ok? Ao invés de go to work. Mas é só legal que vocês já saibam disso desde o início mesmo, quando vocês forem estudar. Porque no início é meio sofrido, mas depois você vai se acostumando cada vez mais. Não dá pra desistir, né? Mas realmente, no início, quando você começa, você pensa, meu Deus, é tanta coisa, oh my gosh. Mas é óbvio que, enfim, né? Que isso é uma coisa que aos pouquinhos vai ficando mais fácil. So, George was so depressed that he couldn't go to work. Ai, minha gente, esses problemas técnicos são muito loucos. Vamos continuar. Tá. Onde é que eu parei aqui? Que até isso me tirou aqui da... Calma aí, gente. Vou chegar. Ah, cheguei. Vamos lá. Ai, aqui ele fala... Continuamos, né? Suddenly he turned off the road to London. So, suddenly he turned off the road to London. Então, de repente, suddenly he turned off the road, é he left the road to London. Ou seja, ele saiu da estrada pra Londres, tá? So, suddenly, de repente, suddenly, repeat, suddenly, 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 suddenly. Você pode falar suddenly, se você quiser, suddenly. Você prefere? Suddenly. Ou... Fala, suddenly. Suddenly. Uh-huh, ou suddenly. 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 He turned off. Então, ele saiu. He left the road to London. London. E aí, ele falou... I'm not going to the studio. He decided. I'm not going to the studio. He decided. Então, não vou pro estúdio. Ele decidiu. He decided. So, the past of decide is decided. Decide? Decided. Decided. Decide? Decided. Decide? Decided. Yeah, so, I'm not going to the studio. He decided. I'm going for a walk. I'm going for a walk. Ou seja, eu vou passear. Eu vou dar uma volta. I'm going for a walk. Ok? And then, what happened? George drove to a friend's house where there was a big garden. Olha só. Garden. Garden. Repeat. Garden. Garden. Yes. I love. Garden. Garden. Yeah. Esse daí é outra coisa que o Rodrigo pratica bastante. Essa coisa de eaten. Garden. Suddenly. Manhattan. Manhattan. Mas você pode falar garden, tá? Se for difícil, fala, as pessoas vão te entender. So, George drove. The past of drive is? Drove. Drove. So, drive. Drove. Drive. Drove. And when you drive, you drive to a place. Ok? So, George drove to a friend's house where there was a big garden. Onde havia um grande jardim, né? Pode ser que você escute também yoga. Drove. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto